Olá pessoal, tudo bem? Olha, aqui eu vou fazer massa de gesso, fazer gesso riso na parede. Eu só coloquei água, mas se você está aprendendo, coloque um pouquinho de ácido cítrico no meio. Alguns lugares são chamados de retardantes só. Então você coloca um pouquinho, muito pouca coisa. E depois você joga o pó de pouco a pouco por cima. Esse aqui é um restinho de sopão de um outro saco. Aqui a gente polvilha o gesso por cima, até ficar uma camadinha seta por cima. Espera uma faixa de 8 a 15 minutos e já pode começar a passar na parede. O tempo é o seguinte, quando a gente passa o dedo por cima e fica marcado, está na hora de começar a passar na parede. Ontem eu fiz um enchimento de massa de pedreiro na parede, porque estou comendo muito gesso. Assim economiza bastante. Tem gesso que gosta de misturar massa. Eu não misturo, porque misturar faz secar mais rápido. Aí eu já começo a usar para ir adiantando. A gente sempre pega de baixo e vem passando para cima. A gente sempre pega de baixo e vem passando para cima e vem passando para cima. A gente só pega de baixo e vem passando para cima e vem passando para cima. Aqui deixa a ser prazer du Brynque. Aí eu vou te ver se Party. Música Ô gente, o negócio é o seguinte, agora tá chegando a hora de tirar o nível aqui, eu uso o nível laser, mas se você não tiver, pode usar o nível de mangueira, o nível de garrafa, todos funcionam bem, mas o de garrafa tem um detalhe muito importante, você tem que fazer uma marca na mangueira, segue aí num vídeo que eu já tenho, senão esse vídeo fica muito longo, todos os pedrões que eu vi usando até hoje, tudo tá fazendo o nível de garrafa errado, todos, eu descobri um jeitinho pra fazer certo, já ensinei isso há alguns anos atrás, mas assista aí o vídeo que vocês vão ver, aqui eu vou tirar o nível e bater dois pregos em cada lado desse, pra poder apoiar a moldura, Eu ainda não fiz, eu ainda não fiz gente, o segundo acabamento aqui de gesso, vou deixar por último, eu tô com pensamento aqui, pra ensinar um outro negócio, mas vamos lá, vamos fazer o forrinho agora, Aqui agora eu coloco a boiada em cima desse prego, e amarro aí com arame, ó, prender aqui com arame, fica top, agora a mesma coisa eu vou fazer com esses dois pequenos aqui, Gente, eu tô notando que eu cortei essa moldura de cabeça pra baixo, será que eu cortei de propósito ou não, hein? Mas elas estão de cabeça pra baixo, hein? Mesma coisa, só amarrei ela no lugar, agora eu vou fazer a mesma coisa com essa de trás, Essa aqui, como não tem lugar de bater o prego, eu vou te ensinar uma coisa daqui a pouquinho, segue aí! Aqui a gente corta dois pedacinhos de prata de gesso, ó, dessa parte mais grossa, e cola aqui por baixo, ó, Pegando o alinhamento correto, ó, de uma peça na outra. Agora a gente coloca um pouco de água numa vasilha, e polvilha a gesso, até ficar uma camada grossa por cima, Pra poder misturar sisal, e fazer algumas buchas por trás da moldura. Agora eu dou um conselho, gente, quando aqui é um lugar muito pequeno, esperar pelo menos uma meia hora, pra essa massa firmar bem na moldura. pra essa massa firmar bem na moldura. Se fosse um cômodo grande Enquanto você está frotando o cômodo todo Ela seca bastante Para poder colocar o peso da praca por cima Mas aqui é complicado É muito pequenininho Meia hora aí, vamos tomar um café Está servido? Naquela parte do serviço Vai pegar uma praca e meia Menos de bem um pouquinho Olha, mas o que acontece é o seguinte Eu preciso desse friso Aqui do macho Para encaixar Porque todos os pedaços que eu tenho São os três fêmeas Então o que eu vou fazer? Eu preciso de amarrar em outra posição Para poder o macho Ficar à espera, igual assim Aí nesse lugar aqui Eu vou fazer outro lugar de amarrar o arame A gente faz um furo Pode ser até com uma faca, chave de fenda Qualquer coisa é furo, é muito fácil Nesse lugar que a gente faz esse primeiro corte A gente tem que fazer um fundo dele Para poder esconder o arame A gente faz um leve fundo E também na parte de cima Aqui, onde prende e corta Onde vai encaixar a nova praca Pega um arame E passa Ó, enfia ele daqui Volta e amarra É muito importante A gente dá várias voltas Não vai nessa de uma, duas voltinhas só Está resolvido não E aí desse jeito que eu fiz aqui A praca vai dar para me colocar no lugar E aproveitar Ó, aqui tem o macho Aí eu pego a fêmea que eu já tenho E encaixo para o perfeito serviço Isso é para o reaproveitamento Porque a obra está no finalzinho Já está acabando o sisal A praca, o gesso Está tudo no fim Aqui a gente marca um tamanho Ó, 60 por 60 Fura um pouquinho para lá Ó Fazer um furo e colocar a bucha com o pitão Feito o furo A gente põe uma bucha e pitão Ó, enfia a bucha É sempre bom quando você fizer o furo Se fizer um pouquinho enviesado Ajuda a não soltar E pitão é esse parafuso aqui Ó Que tem uma roderinha assim na ponta dele Ele trava ali dentro Isso é para quem não tem esse revolver de dar o tiro Ele trava muito bem aqui Isso já tem uns Oito anos mais ou menos que eu faço isso com esse negócio Foi quando eu comecei a trabalhar com gesso Eu não queria comprar revolver Porque ele é muito caro Porque é revolver de tiro de prego na laje Ele é muito caro e não ia compensar que eu faço pouco serviço Meu negócio é só para mim mesmo Aí eu acabei inventando essa moda aqui e deu certo Muito bom Já vi várias pessoas fazendo do mesmo jeito Vou tirar o arame que está segurando a placa aqui agora A moldura E já vou vir com a placa Isso aqui não vai conseguir fazer tão rápido Como eu estou fazendo assim não O ideal é deixar passar um pouco mais de tempo Tem meia hora só que eu coloquei essa moldura no lugar Aqui agora a placa a gente traga A polha aqui por cima E amarra no arame Esse aqui eu estou fazendo uma nova Um novo lugar de amarrar Para poder travar melhor Por causa da posição que eu preciso de um macho aqui Aqui agora a gente enfia assim no lugar Essa outra placa aqui Agora é muito importante fazer bucha de sisal Para travar essa placa na outra Vamos lá Vamos fazer um pouquinho de bucha Olha só a quantidade de sisal que eu tenho Faz um pouquinho aqui Mas vai dar Encaixou Agora vou pegar o arame aqui e amarrar ela também Essa última placa Eu faço o teste primeiro se vai servir Simplesmente enfio ela aqui de um lado E deixo ela descer lá Para ver se deu Deu perfeito Muito bom Agora o que eu faço para travar ela aqui Vou fazer uma bucha com um pouco de sisal E colocar aqui por cima da moldura mesmo Aí depois eu deixo essa placa baixar Que ela trava nela E não dá problema de soltar não É o jeito mais fácil de fazer essas emendas Aqui eu pego esse creme aqui E coloco É a única que eu travo na moldura Gente Eu ponho ela aqui no canto aqui Ficando pouca coisa para cima da moldura Só mesmo com o êxito da placa Arrear ela Que vai ser o suficiente Olha Desse lado tem um macho E encaixo nessa placa de cá Olha E E deixa ela descer Olha aí Calou Muito bom Aqui depois eu rejunto ela com gesso cola Fica perfeito Muito bom Agora eu vou dar um tempinho para secar um pouquinho Enquanto isso eu vou fazendo o acabamento aqui da parte de baixo Depois eu vou dando o acabamento aqui Chegou a hora de passar a segunda mão de gesso por cima Entre uma mão de gesso e o outro tem que molhar bastante Para poder a segunda mão aderir bem na massa Se deixar muito seco acaba soltando Tem que ter atenção nesse detalhe E aí E aí E aí E aí Música 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 Estou muito satisfeito Rendeu bastante o serviço hoje E está cedo ainda No muito duas horas Um forte abraço e fique com Deus Tchau, tchau Tchau